As inscrições para novas turmas dos cursos de circo, dança e teatro da Escola Viva de Artes Cênicas estão abertas até o dia 18 de fevereiro. As aulas são destinadas a maiores de 16 anos e têm como objetivo a vivência de propostas teóricas e práticas em artes cênicas. Para participar, é necessário preencher o formulário disponível no endereço guarulhos.sp.gov.br barra Escola Viva. Também podem se inscrever grupos e coletivos artísticos guarulhenses interessados em participar de trocas artísticas e orientações no segundo semestre. As práticas presenciais acontecem no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade, e contam com encontros online para o desenvolvimento e estudo de temas ligados às teorias das artes da cena. Mais informações você encontra no site da Escola Viva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto